e fala galera como é que vocês estão mais uma vez aqui na roça né galera pede muito para tá gravando a roça quando a gente vem aqui é tirar algumas coisas aqui né do pé aí a extensão da roça aí a gente tirou algumas coisas aqui ó tá vendo aí lá na caixa tem mais ou costa tá ali a gente vai tá levando para a caixa de isopor né nos melhores lugares que a pessoa tem para tá né residindo é um lugar desse aqui ó a roça e ao coco aí ó o melhor lugar do mundo galera é isso aqui ó e não tem poluição você tira um cocozinho aqui né o pé tudo baixo ó e aí a gente tirou as laranjas uns limão negócio aqui a gente vai tá levando para o carro a gente já tá já já de saída leva esse peso aqui ó e aí olha a lenha aí galera um pouco de lenha aí ó tocar fogo aí fazer uma feijoada misericórdia já pega ali e jogar dentro da caixa aqui ó deixa eu tirar ele para pegar o sacão ali para comprar essa parte daqui ó que é grande ali uma casa de farinha ali ó uma hora dessa vou tá gravando para vocês aí pessoal fazendo a farinha aí né tiver oportunidade também não é sempre que o rapaz tá fazendo farinha aí que não o dia que ele tiver gravando aí eu venho aqui no dia que ele tiver fazendo a farinha aí eu venho aqui gravar certo aqui as que as mandioca ele planta aqui ó mandioca ele daqui mesmo ele tira faz a farinha ali ó e aí a cara de farinha ali entendeu ele tira aqui os mandioca e faz a farinha ali ele coloca a lenha ali ó e aí torra a farinha aí uma hora dessa que tiver fazendo aí é como é o processo eu vou tá vindo aqui para tá mostrando a vocês aqui provavelmente pessoal tá limpando mas é isso aí galera nossa você que ainda não é inscrito nesse canal galera já se inscreve dá aquele like ativa o vídeo de notificações para quando tiver vídeo novo aqui o YouTube te informar e agora você pode ser mesmo desse canal certo e participar do grupo do WhatsApp colocar tudo no chão aqui vai ter que pegar o que é assim ó ó e aí você pode ser membro desse canal também participar do grupo do WhatsApp e tirar sua dúvida diretamente conosco caso deseja certo tem mais coco aí coco lá galera que a sogra ali ali a sogra galera arrancando as pilhas de coco aí ó ó e aí eu posso sim aí ó oi ele aí ó andai aí galera Aí anda meu irmão igual notícia ruim é um ponto 6 aí não como história de ninguém não andar é ele aí ó certo aí ó e vai levar esses processo aqui Cossinha tá aí Dá benga aí E um bocado de carro que diz que é andador Certo? Tá aí galera, quer carro Pra fazer suas correrias É sedã aí, ó, ó o tamanho da mala Tá vendo? Botei Coco, botei laranja, limão É lenha aqui Entendeu? A gente vai botar mais coisa aí 390 litros aí Quer carro pra fazer sua correria Seu trabalho dia a dia É sedã, certo? Mas é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Esse vídeo não ficar longo O pessoal pede direto aí Que eu tá fazendo o vídeo na roça Aqui a lenha, que eu já mostrei a vocês Certo? Aqui a extensão da saída Que a gente vai sair aqui Pega a esquerda ali e cai fora Tem pra cá, mas aqui Tem saída não, que são outras roças aí Outras chacras, certo? Outras chacras aí Mas espero que você tenha gostado galera Até os próximos vídeos E fui, tchau 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 Tchau